Feliz Together, mais um Dúvidas de Oficina pra você que gosta muito Estamos aqui com o Padre Helio, Target Race, aliás, segue eles aqui no Instagram O site também, se você tem sua moto e quer fazer uma revisão luxo Venha para cá imediatamente pra resolver todos os problemas Se o seu problema tá mais distante, comenta aqui embaixo igual a galera fez Hoje é problema, hein? Hoje é vídeo problema E aí a gente tenta resolver aqui, o Padre na verdade, né? Eu fico mais com o Robin aqui E tá bom, bom, beleza Já sabe, então como eu te disse, escreve aqui embaixo sua dúvida Se tiver mais like, vem pro vídeo Se ninguém deu like na sua dúvida, é sinal que não é uma dúvida tão assim Tem a nossa playlist também aqui, pra você assistir os vídeos mais antigos Que provavelmente a sua dúvida também foi respondida, pronto Vai, bom Padre Helio, vamos lá? Vamos lá? Ó, tem muita coisa boa aqui, ó Vou começar aqui com o Anâncio An... não É, peraí, arroba Anicácio Anicácio Grande Durva e Mestre Padre Qual a opinião de vocês na questão de comprar moto lançamento? Nesse fim de ano, tem algumas motos muito interessantes Aí para ser lançadas Principalmente a nova CB300F E a Bajaj Denominar 400 Acha arriscado comprar moto lançamento? E já colocar pra ralar Ir pro trabalho todo dia Rodar em alto giro Dar final, etc Ou prefere confiar na garantia e pau no gato Grande abraço e tamo together Bom Bajaj O pessoal não conhece Mas vou dar alguns exemplos aqui A Ninja 300 A Ninja 250 Você vê que o aparelho me deixa falar bonito, né? Vai que vai É a Bajaj que fabrica Entendi A Duke 390 A Duke 200 É a Bajaj que fabrica Então ela não é iniciante, vai Não é uma marca que começou agora Certo Ela é muito bem concentrada lá na Índia E é muito forte As indústrias japonesas Contratam ela pra fazer as motos de baixa cilindrada Perfeito KTM, Kawasaki Então é uma marca muito bem conceituada Com motos que não são lançamentos mundiais É lançamento aqui No Brasil Lá na Índia ela já está lá há anos A Duke 390 e 200 A gente vê há anos É ela que faz A Ninja 250 e 300 É ela que faz Então não é um lançamento que Nossa, acabaram de projetar E começaram a fabricar agora Não Pra eles lá É muito antiga É uma marca bem antiga E muito bem conceituada Então É uma excelente marca Não é uma coisa que você vai dar tiro no escuro E falar Ai, será que Esse projeto é bom? É bom É muito bom Maravilha E a CB300F também dá Aí não precisa nem falar da Honda A Honda acho que dispensa Ela é a líder aqui do Brasil E uma 300F para ela não é novidade Se ela lançar uma 300F que der pau Eles estão dando um tiro no pé e na cabeça Porque eles estão comercializando 300F aqui há quantos anos? Então eles vão fazer coisa boa com certeza Bom Eu Por experiência própria Independente aí do histórico ou não Prefiro esperar uns 6 meses aí pra ver o que acontece Se for esperar É, só pra ver Só adia um pouco É Pra matar o tesão da Moto Zero É, vale a pena esperar Porque às vezes pode ser que tenha alguma coisa que Geralmente lá na Índia é bom Mas aqui pode ser que tem que dar um ajuste Não ajusta pro nosso combustível É, então A Honda já não tem esse problema É, então Mas eu até mesmo Esperaria qualquer uma das duas 6 meizinhos só pra sentir o drama E aí já era E até é bom você esperar esses 6 meses Porque daí de repente você compra a vista E a parcela lá Pronto, olha Tá vendo? É de dica de ouro Dica de ouro Então é isso Então eu esperaria 6 meses aí Pronto Você tem duas opiniões, filho Próximo? Vai Então tá Aqui, ó Felipe Kranz Felipão Felipão acompanha a gente faz tempo aqui Do caraco Filho muito bom Filho bom Felipão, abraço e manda uma dúvida aqui Que eu fico um pouco triste Ao mesmo tempo De ler isso aqui Que eu vou falar agora Mas ao mesmo tempo Tô feliz que ele tá no canal Vai Fala Semana passada Já virei isso Já virei isso antes Au É isso, ó Não Olha A gasolina Jamais Há comum pra track day Felipão 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 A gasolina de autoctanagem Não coloca potência no motor A gente não pede pra vocês usarem a premium Que é a V-Power Racing da Shell A Pórdion do BR E a Octapro do Ipiranga Não é Um luxo só pra gastar mais Autoctanagem Significa alta resistência ao calor A temperatura Então quando você coloca uma gasolina premium Você está protegendo o motor da sua moto Contra uma detonação Uma pré-ignição Que é Aqueles pontos incandescentes Que ficam na cabeça do pistão Na válvula de escapamento Quando a gasolina comum Entra em contato com alguns pontos incandescentes Ela pode entrar em ignição Pegar fogo É que tem outra coisa E a de autoctanagem Que são as premium Isso não acontece Então protege o motor Então não se usa a gasolina comum Em track day, em competição E nem na estrada pra enfiar a mão Só se for pra passear Passear, pode passear de comum Vai enfiar a mão É premium Ou anda passeando Porque vai ser uma tocada premium Você vê quem? É isso, né? É isso Pera, ele falou mais uma coisa aí Aí ele falou que Pô, colocou Depois O modo de segurança É, então Que assim Ele colocou Aí ele colocou uma top A premium Aí parou Depois ele voltou com o comum E parou o erro Eu acredito que foi uma coincidência Porque ela entra em modo de segurança Que deve ser aquela árvore de natal Que vira o painel Fica piscando tudo Geralmente por erro no controle de tração e ABS Tá? Eu não acredito que seja pelo combustível É, porque tem uma galera que anda com o comum também E... Né? É E quantos que andam de pódium V-Power Racing Você anda Não dá problema Pelo contrário Protege o motor Então foi uma coincidência Tá? É... E o que pode ser? É o que eu acabei de falar Eu acredito que seja mais provável Um problema de controle de tração ABS O próprio sensorzinho ali? O sensorzinho da roda Ou a roda fônica Na hora que foi trocar um pneu Que é aquela rodinha dentada Que tem dentro do disco de freio Amassou É Tem que verificar Tá? No OBD lá Que ele falou que tem um Dá um motivo, tá? Se ele põe pra ler os erros Lá informa Qual o motivo do erro Então ele verifica Né? E aí ele vai ter certeza Se foi por causa do combustível Se deu erro de som da lâmbida Uma coisa assim Ou se foi controle de tração E ABS Porque eu te falo o seguinte Não sei Se tem sentido Mas faz muito sentido É o seguinte A6 ela tem um negócio Que vai aumentar com dois anos de uso E tal não sei o que Que depois de um tempo Puta merda Desculpa Devo começar de novo? Não Vamos fazer aqui Ela começa a dar uns erros de marcha Dois, três, um, cinco E tal Dá umas loucurinhas E aí Uma vez a gente tirou aquela E deu uma lixadinha Naquelas esferas Que é dourada No sensor de posição de marcha E parou E zerou Agora não sei Por que que isso acontece Você é porque é do kit shifter Que a gente tira o original E põe um Não, não Sei lá É um sensorzinho de marcha Então, mas pode ser que de repente Esse mesmo Porque ela tem um negocinho dourado ali Você acha que pode ser isso? Não, não tem nada a ver Não, não Ela não entra em modo de segurança Por causa de marcha Porque pode ser Que você está fazendo a loucura na marcha Não é por causa da marcha Não é por causa da marcha É o seguinte É por causa do Que ali também Onde você põe o sensorzinho Ele é Ele é Caraco Douradinho Sim, tem um contato elétrico Será que pode ser aquilo De me dar uma lixada? Não É Mas será que a moto dele Está dando essa loucura nas marchas? Não, na marcha não Mas eu estou falando Não, o que eu quis dizer O exemplo É que como é um sensor Que dá um Um zinabre Vai Isso, um zinabre ali E o contato E aí pode ser Que deu nisso Faz uma palavra dessa Eu fico cego Um zinabre nos Nos sensores Uma zinabreta Do ABS Que é o mesmo Do controle de tração Pode Pode ser sujeira Porque o sensorzinho Ele fica imantado Aí toda sujeira metálica Gruda nele Então às vezes Precisa tirar E limpar Tirar Aquela sujeira Que fica grudada Aquela sujeira metálica Então Mas eu não acredito Que foi por combustível não Padre Agora vem Vai Para a próxima Felipe Nos vim a comum Não Nunca Mais Anderson Roberto 8108 Fala Durva Bençafadre Fala Para a gente Sobre a Cazis Que comete GTR 250 E a GTR 650 Padre Existe moto ruim Ou existem somente As motos mal cuidadas Veja só Continua aqui Ainda sobre a Comet Sabemos que vem de fábrica Com problema no chicote Planes E que não tem muita qualidade Caraca Ele já salvou com a moto Assim que se anal Esses problemas elétricos É uma boa moto Você percebe que aqui Já responde Olha Eu não pego mais Cazinski aqui Para mexer Oh rapaz Então Para você ver Oh desculpe Por favor Não tem mais peça disponível Então é complicado Tem que ficar adaptando Nem quando ela desistia Tinha peça disponível É A gente tinha que encomendar Esperar Mas agora não tem nem Para quem encomendar Então tem que sair adaptando Não é legal Se puder evitar de comprar Melhor Compre uma moto aí Que está em linha Que tem peça à vontade De reposição Porque para ela Não existe mais E como ele mesmo disse É uma moto que veio Apresentando vários problemas E por não existir peças O pessoal foi fazendo Um monte de gambiarra Adaptação E aí piorou mais ainda E aí ela não ficou Nem um pouco confiável Então é melhor evitar Eu acho Eu acho Que o cara que compra uma Tazinski Compra uma Bula Hoje em dia Ele gosta desse poder Não tem outra Não tem outra Não tem outra Não tem outra Eu não tenho outro argumento Para falar Desculpa Padre Beleza É um motor legal 250 650 Em V E aí o pessoal Se impressiona Mas Não é só de motor Que uma moto vive Tá bom Beleza Tá bom Bom vamos lá Posso ir para a próxima? Vai UZER EEE8Z6CN2B Deve ser com código Joga isso aí Se tem uma live aí Do Xbox Do Playstation 5 Que deve dar 14 dias grátis Assim Fala Fala Grande Durve Mestre Padre Tem uma CD Tourist 2016 Que é Flex Para uma tocada mais agressiva Recomendo usar gasolina comum Ou a etanóis Parabéns pelo trabalho dos dois Tamo junto Tamo Por favor Então ó Vou O pessoal aí de carro Que turbina carro Eles geralmente passam O carro de gasolina Para álcool Porque a octanagem do álcool É bem maior Que a da gasolina Então Para ele Que quer fazer um uso Que ele falou aí Bem agressivo Ele quer Fazer um uso Bem radical É melhor o álcool O radical fazia tempo Que eu não escutava Radical É Coisa das antigas É Então o álcool Tem uma octanagem Muito maior Então a probabilidade De ocorrer A detonação A pré-ignição É bem menor no álcool Do que na gasolina comum Então se ele quer Ah não vou gastar muito Com gasolina Podium V-Power Race Na octa-pro Minha moto é flex Põe um álcool Que o álcool Põe um etanóis Etanóis Eita Vai Tá Beleza Então vai de etanóis Vai Agora aqui hein Eu Beto Salve meus filhos Percebe que aqui Já não tem mais Esse negócio De mestre padre Não tem nada Pô peraí Calma Acho que é lá embaixo Acabei de ver aqui Vamos com calma Levei minha moto Ninja 300 2013 Divulgo Bajaj Esqueci falou Ninja 300 2013 Era um mecânico Pra um mecânico Pra ver um problema No sensor Ele resolveu Mas me disse Que a moto Estava com baixa pressão Além de dar A ideia de limpeza Do corpo Da bomba De injeção Me disse Para serrar O escape Tirar um filtro Que a Carvazaga Coloca lá E soldá-lo de novo Isso existe mesmo Abraço O sensor Que ele falou Eu não sei qual Ele só falou Levei pra trocar Um sensor Qual sensor Não sei Também não sei Pronto Pelo amor de Deus Então Fica o mistério Limpar a bomba De combustível Dentro Do tanque Tem o filtro Um pré-filtro Que a gente chama Que é um filtro De tela Então toda a sujeira Partícula sólida Que cai no tanque Ou que vem Junto com a gasolina Do tanque Do posto Para nesse Filtro de tela Com o tempo Fica bastante Muita sujeira Nesse pré-filtro Que é o filtro de tela Então a gente Tira a bomba De combustível Limpa Esse pré-filtro Tira toda a sujeira Todo aquele sólido E monta de volta Porque se tem Muita sujeira Pode impedir A entrada de combustível Na bomba Então isso existe sim Filtro no escapamento Não existe Tá Eu acredito É que eles devem Chamar de filtro Aí na sua cidade Não sei Eu acredito Que seja O catalisador Da moto Inclusive na sua A gente teve que tirar A do Durva O catalisador Soltou dentro Do escapamento E fazia muito barulho Parecia até que era um motor Que estava rajando Parecia uma Lamborghini Gralhado Naquele Som do retrocesso Você acelerou Ela falou Gle, gle, gle Lembra? Aí eu falei Pô padre Tem um barulhinho aqui embaixo Não sei o que é Gle, gle, gle É E era o catalisador solto Era o catalisador solto Na verdade é o filtro Parece uma comezinha Isso Parece uma comezinha E aí a gente removeu Ficou um full original Isso Na sua moto A gente quer você Vão dois Exato Então a gente corta Arranca os dois E solda de volta Então acredito eu Que seja isso Que o seu mecânico Esteja falando Que esse filtro É o catalisador Que está dentro Da curva de escapamento O que ele quer fazer com isso? É Vai Praticamente Você tem um escape full Você vai ter só cano Não vai ter mais catalisador Não vai ter mais abafador de ruído Você vai ter só cano E uma ponteira esportiva Vai virar praticamente Um escapamento full Vale É válido Bom Tudo bem A moto Pela nossa experiência Toda lindinha Que a gente Colocou escape full aqui Nenhuma precisou de remate Aliás Mesmo quando Nos próprios Superbikes Corri com trezentinha Sempre foi muito bem também É E nunca precisou Remapear Porque ela se autoajusta É Então Se quiser fazer Pode fazer Não tem problema não Só faça bem feito Kawasaki né Um corte legal Uma solda legal Para não rachar Não quebrar Mas pode fazer Eu tentei mandar um Miyagi aqui Pegar o pernão E mostrar lá na tela Mas eu não consegui Mas eu acho que eu peguei ele um pouco Ele sujou um pouco aqui Só não achei mais Mas é o seguinte Vamos lá Deixa eu ver como é Ele não está comendo minha nuca Pô não Está top Está top Eu vou finalizar com essa Que eu quero fazer um bônus Padre E eu quero que você Depois a gente vai ter um Boninhos também Tem dois bônus Da Elimax Lembra? Ah Puta São dois bônus então É Vai Tá Mas vou nessa aqui Então antes Filho Qual Desculpa Alessandro Kazarai Acho que eu já falei Desse cara aqui Kazarai não é estranho Karazai Desculpa Kazarai não Karazai Eu também lembro Karazai Acho que sim E ele é um cara muito querido Pela galera Que tem 63 likes Essa dúvida aqui Fala filho Qual a moto Padre Pefé Trabalhada Agora eu não sei Se ia trabalhar Vindo para o trabalho Ou mexer Porque para trabalhar Não sei Eu acredito que seja Para mexer aqui Tá Tem alguma Seja mais interessante Ou é tudo a do mesmo Parabéns pelo canal Tio Guedes Eu vou falar A minha opinião Exato Eu vou pegar o bônus Segura aqui por favor É mesmo Vai indo Desculpa pessoal Pode vir Sábado Não Sexta Porque sábado Nós não abrimos Na sexta-feira Veio um amigo aqui E perguntou Qual o módulo de potência O módulo auxiliar Que eu preferia Para trabalhar Injeção e ignição E eu falei Que eu prefiro O BASAS Só que tem gente Só que tem gente Que prefere O Power Commander Tem gente Que prefere O Rapid Bike E eu não estou dizendo Que o Power Commander E o Rapid Bike São ruins Eu Me dou melhor Com a interface Da BASAS Eu acho mais simples Mais fácil Tá Então é a minha opinião E por que você fazia Eu comprar o Power Commander? É porque o kit É disponível Ah, beleza É uma beleza Pode, pode Que moto você prefere? Ah, você fez eu fugir Agora eu não lembro Ah, desgraçado Qual moto você prefere Para trabalhar? Lembrei Então Eu prefiro Eu gosto muito De mexer Com motos da Kawasaki Tá É uma preferência minha Tem mecânico aqui Que gosta de mexer Com Ducati Tem outro mecânico Ali O Johnnyzinho Ele gosta bastante De mexer com Triumph Né Então Tem Tem O pessoal Então cada um Tem a sua preferência A minha É trabalhar com Kawasaki Eu acho mais simples Mais fácil Mas é a minha opinião Entendi Bom, tá bom Mas ele queria saber A sua opinião mesmo Eu não posso dar opinião Porque eu não mexo em nenhum Então pronto Então tá Mas é Não vou poder falar Vai pra próxima Então vamos no bônus Vai Já fiz esse Obrigado É o seguinte Ah, começa no seu Então Acho que é legal Porque Foi um cliente Que perguntou aqui Né Isso É o Chris O Chris É o cliente Então não é Não, pera Então o Chris Foi o que me deu a oportunidade Inclusive de mostrar a 10 lá É ele mesmo Eu fiz o vídeo da 10 Eu tô ligado Aê Chris Together E ele fez uma pergunta interessante Que também Eu acho válido Que é amaciamento de scooter Fala Ele comprou uma scooter 0km e veio me perguntar como ele devia amaciar E você falou E você falou no pau É diferente de moto Tá Moto com câmbio Né Então a gente fala pro pessoal Vai pra estrada Mas não mantém Não mantém rotação constante Vai trocando de marcha Vai trabalhando todas as rotações do motor Porque não é bom ficar em rotação constante Senão o motor só fica legal Naquela rotação E nas outras ele Não aprendeu a trabalhar Scooter não tem marcha Então se você vai pra estrada Tá É A rotação vai ficar constante Você vai por lá Vai 70, 80 por hora E a CVT Né É o variador A rotação vai ficar Praticamente constante o tempo todo Isso não é bom pra amaciamento Então a recomendação que eu dou Verifica no manual do proprietário A velocidade máxima Que eles permitem Então Eu não sei qual é a ADN Max Se for de 60 por hora Não ultrapasse os 60 por hora Né Sempre Sigo que está no manual E a dica que eu dou Faz o amaciamento na cidade Porque na cidade você está toda hora Acelera Freia Acelera meio acelerador Daqui a pouco 100% Daqui a pouco tira a mão Um quarto de acelerador Você está sempre trocando a rotação do motor E isso é muito bom pro amaciamento Então o scooter Evita amaciar em estrada Amacia na cidade E obedecendo a velocidade máxima Que está no manual do proprietário Ok Beleza? Toma É o seguinte É Eu quero falar do Aero Keep aqui Por que? O Fernando me deu um presente Que eu pedi Que nós já acabamos Que foi um Aero Keep vermelho Por que? Porque no momento que ele estava fazendo Ele só tinha a cor normal Onde o Aquela Isso aqui ó Ele tinha vermelho e preto Então eu falei ó Manda um vermelho para as vezes E seis E manda um preto para dez Agora ele conseguiu fazer colorido A mangueira né? A mangueira é Então ele fez uma vermelha E uma verde para dez Que não sei se vai dar certo também Mas é que é assim ó Então eu queria Falar para vocês Principalmente Puta E eu vou dar uma opinião Que eu acho que É de pista E é muito válido E você complementa Padre É o seguinte Primeiro O tamanho Que a gente deu uma mudada Aqui em algumas coisas Porque Eu gosto E aliás Você me ensinou Que é sempre bom Aero Keep Passar por fora Da bengala Por que? Facilita na pista Como as vezes Precisa fazer uma troca rápida De pneu Né? Estava seco E começou a chuva Então A pinça por fora Tá? Não fica aquela mangueira Atrapalhando a gente por dentro E a pinça não fica caindo Né? No meio ali Das bengalas Para atrapalhar A entrada da roda Então a gente sempre Passa o flexível por fora Tá? Que facilita No manuseio Tá? E Também Se vai fazer uma prova De longa duração Que a gente tem que trocar Pastilha Né? Fica mais fácil também Trazer a pinça Para a sua mão E já aconteceu também De eu ver caso Que ele passa por dentro Que fica no paralama Entre a bengala Fica roçando ele também É que O paralama original Tem os pontos De fixação Do flexível Porque ele faz a ferradura Desce uma linha E faz a ferradura E tem os pontos Que seguram Mas eu não gosto Da ferradura Eu prefiro Aí a gente tem Já te cortei Vai Continuo As motos de pista Descem duas linhas Da bomba Aqui ó Já sai duas linhas Da bomba Nunca faz a ferradura Tá? E o paralama É um paralama De competição De fibra Tá? Ou de carbono De vidro E ele não tem Os pontos de fixação Então a gente Passa por fora Para evitar Que o flexível Encoste no pneu E fure Tá? E prende ele Nas bengalas Tá? Então evita Esse contato Com o pneu E ajuda a gente Como fica preso Por fora Quando a gente Solta a pinça Ela já vai Para fora E não fica Atrapalhando A entrada Da roda Entrada e saída Da roda Perfeito Obrigado Mas é isso aí Será que é que eu explico Por que não A ferradura Pode Vai Entresta aqui Só para eu Qual que você quer O traseiro Dá dois Qualquer um Dois aqui Tá aí Dois Dois E faz a ferradura Que liga uma pinça Na outra Isso é o original Quando a moto É de pista A gente faz assim Sai aqui da bomba E um para cada Pinça aqui Para a pinça Do lado direito Para a pinça Do lado esquerdo Por que Não se faz A Junta aí A ferradura Ele Que é piloto De qualquer Outra moto De pista Ou faz Track Day Ou competição Usa muito Tá despressurizando O ar Eu tô ligado Porque eu nem me assustei mais Antigamente Eu me assustava Não é fantasma É Como eles exigem Demais do freio Às vezes A pinça de freio Atinge uma temperatura Absurda E o fluido Ferve O fluido Ferve É quando a gente fala Que o fluido Entra em ponto De bolha Então Formam-se Bolsinhas De ar Eu ia ficar chateado Nesse ponto de bolha Nesse vídeo Ele tem vindo Aí a bolha Vem e para aqui O ar não sempre sobe Sobe Vai ficar ali Se você solta Uma bolinha de ar Numa caneca D'água Ela não fica ali embaixo Se você peidar na piscina Também ela sobe Superfície Agora aqui Essa pinça Gerou calor A bolsa de ar Vem para cá Ela consegue descer aqui Não Ela fica aqui Aí você fica comprimindo Quando você freia Aqui Fica comprimindo Essa bolsinha de ar E Deixa O manete Aqui Borrachudo Baixa o freio O que gera Nessa pinça Aí sim Vem para cá Joga o ar no reservatório E devolve Fluido Agora essa pinça Fica sempre com uma bolsinha De ar aqui Agora quando você pega E faz isso aqui Acabou o problema Gerou ar aqui Sobe para o reservatório Desce fluido No lugar Gerou ar aqui Sobe para o reservatório Desce fluido Para o lugar Nunca fica a bolsa de ar Na linha de freio Perfeito Então é por isso Que não se faz a ferradura Em moto de track day E competição Top É seu É do Fernando agora Putz Eu não usei Mas eu estava com a mão ocupada Não mas é Não mas é isso aí Então aí eu vou mandar para o Fernando Agora ele vai fazer aqui de novo Porque A gente mudou um pouco o tamanho Fez os negócios aqui E aí É até legal Porque quando você tiver a sua moto E ela for Ray Aí você pode usar essa medida aqui Se ela for original Eu acho que a bomba original também Se ele passar direto assim Sem fazer Porque eu não lembro É que Você vai ter que Se você for original Com a bomba original E você desativar o ABS Vai dar certo Porque a 6 nova tem o ABS A gente desativou também É Aí ele vem do Do manete aqui da bomba Vem lá do ABS Da bomba do ABS Então não sei o que Mas é isso aí Top Bom Filhos É isso Target Race Espero que você tenha gostado desse vídeo Aguardo o próximo Se você tiver dúvidas Você já sabe Que põe aqui no comentário E Padre você quer dar tchau pra alguém Alguma coisa Como é que você quer fazer hoje O pessoal gostou Que a gente deu um abraço Aquele lá Foi muito emocionante Aquele final daquele vídeo Entendeu É Teve agora o ano novo Então vamos dar um abraço Feliz ano novo Quase eu caí agora Feliz ano novo Não tem problema Se cair a gente ia se segurar Tá bom Não é tranquilo Padre Não beleza Feliz ano novo Viu Pra todos Pra todos nós É um 2023 maravilhoso Vamos ter um excelente ano Amém E é isso Bom filho Aguardo o próximo E Together Together E é um bom